Como encontrar tempo para aprender francês, mesmo que você já esteja ocupado ou ocupada com outras coisas 24 horas por dia? E bonsoir para quem está chegando na live, justi verra francô e hoje em dia vamos eliminar esse obstáculo. Vamos eliminar esse obstáculo da nossa vida, d'accord? Atenção! Então como é que a gente vai fazer isso aí, pessoal? Olha só, vamos primeiro entender o que é esse obstáculo aí, tá certo? Gente, olha só, é a falta de tempo, né? A falta de tempo, ela é frequentemente apresentada como desculpa para você não aprender francês. Isso aí, pessoal! A falta de tempo é frequentemente apresentada como desculpa para que você não aprenda francês. Oui, c'est vrai! É verdade! Falta de tempo é desculpa para você não enfrentar o que precisa ser enfrentado. Tá certo? Pronto! Falei! Né? Tá bom? Eu repeto! Falta de tempo é desculpa para você não enfrentar o que precisa ser enfrentado. Tá certo? É isso mesmo, gente! É desculpa! Né? É normal as pessoas se criarem essas desculpas. Né? Acaba, né? Colocando isso na cabeça. Então, é desculpa, sim, para você não fazer o que você deseja, o que você sonha. Então, às vezes, você quer fazer uma coisa, mas aí você fica encontrando... Ah! Você fica criando obstáculos, fica criando travas mentais ali, né? Lembra que a gente falou isso? Fica criando trava mental. Ah, mas tem isso! Ah, mas tem aquilo! E aí, pessoal? É uma desculpa. Isso aí, né, Léo? Uma desculpinha para que você não faça o que você realmente deseja, o que você realmente sonha. E aí, pessoal, você deixa de agir para que o seu sonho aconteça, para que ele se torne realidade. Então, se você quer comunicar em francês, quer mandar bem no francês, quer se virar, falar o francês do dia a dia com confiança, mas aí se você ficar, ah, mas não tenho tempo, você nunca vai chegar lá. Então, vamos parar com essa história, com esse papinho aí, né? Bora lá, pessoal! Então, olha só. Esse não é o obstáculo real. Estão me entendendo? Porque, olha só, a gente fala assim, né? É normal, né? As pessoas falarem, ah, mas eu não tenho tempo. Mas, gente, isso não é um real obstáculo. Sabe por que não é um real obstáculo? Porque toda, atenção, s'il vous plaît, ouvrez bien les oreilles e les yeux, hein? Regardez-moi bien dans les yeux, écoutez bien, ouvrez bien mes oreilles. Atenção! Não é um obstáculo real. Porque toda e qualquer pessoa tem 24 horas por dia. Todo mundo, ah, todo mundo a 24 heures par jour. Oui, c'est vrai! É verdade ou não é? As 24 horas não estão aí pra todo mundo? Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Certo? Todo mundo tem as 24 horas. Gente, então, nesse assunto aí de ter horas ou não, né? Ninguém, ninguém é mais rico ou mais pobre do que o outro. Ninguém é mais rico e ninguém é mais pobre em termos de horas. Porque todo mundo tem exatamente 24 horas no dia. Tá certo? Olha só, como é que a gente supera esse obstáculo? Alguns de vocês já estavam comentando ali, tem que organizar, tem que se organizar, né? Tá certo? Bora lá, pessoal. Cinco passos pra gente superar esse obstáculo. Vamos? Vamos lá? Podemos? Ó, vamos lá. Número 1. Bora lá. Analise detalhadamente a sua rotina total. Anotaram aí? Atenção, sirvo, plé. Isso, Val. Tem que, né? Quem quer faz acontecer. Isso aí, Val. Bora lá. Gente, primeiro passo. São cinco passos pra você superar esse obstáculo. Mandar, botar ele pra correr. Mandar correr na sua vida. Vamos? Primeiro passo. Analise detalhadamente a sua rotina total. Observe tudo, né? Se for o caso, pega a agenda ou pega uma folha. Anota tudo que você faz no dia. Anota seus compromissos. Anota o orato. Olha. Faz um super raio-x da sua rotina total. É isso mesmo. Faz um raio-x da sua rotina. Tá bom? Segundo passo, atenção, sirvo, plé. Depois que você fez esse exame todo da rotina, encontra aí na sua rotina, atenção, pra alguns vai doer, hein? Algumas coisas que eu vou falar hoje vai doer mais que chinelada. Atenção. Encontra aí, então, na sua rotina, porque depois que você fez essa análise, você já enxergou a rotina toda. E aí, você encontra na sua rotina atividades que você possa aí, né? Conseguir realizar em menos tempo. Atenção. Je vais repetir. Encontre na sua rotina atividades que você consiga realizar em menos tempo. Por exemplo, atenção, você tem uma hora de almoço. Vamos, né? Dizer, você tá trabalhando, você tem uma hora de almoço. Tá certo? Você almoça em 45 minutos, você almoça em 45 minutos, ao invés de uma hora. E aí, você usa o tempo que sobrou, os 15 minutinhos lá, pra aprender francês. Eu já até falei dessa dica aí numa live aí antes, certo? Se você tem uma hora, você almoça em 45 minutos e usa os 15 minutos, pra que você possa apprendre o francês. Ui! Ixi, gente, fiz muito isso na vida. Ainda faço, na verdade. Então, certo? Aproveita, tá certo? Então, pessoal, faça atividades que você puder em menos tempo. E o tempo que você economizou, você usa pra aprender o francês. Usa pra aprender francês. Tá certo? Bora lá, então? Terceiro passo. Atenção! Esse aqui vai ser bem joia também. Olha lá. Incorpore a língua francesa à sua rotina. Como? O Léo Félix escreveu aí que eu vi. Ele escreveu aí. E eu vou falar aqui também, ó. Configure o seu celular, configure o seu computador e outros aparelhos eletrônicos pra funcionar em língua francesa. Uh! Gostaram dessa aí? Gente, é show! Façam isso agora. Tá? Então, pessoal, olha só. Vou repetir esse terceiro passo. Incorpore a língua francesa à sua rotina. Configure o seu celular, o seu computador, os seus outros aparelhos eletrônicos pra funcionar em língua francesa. Gente, vocês vão se surpreender com a quantidade de frases, de vocabulário. Meu Deus do céu! Vocês vão perceber isso. Tá? Vocês vão sentir aí como dar um salto. Tá certo? Então, atenção! Tá certo? Isso aí. Bora lá, então? Então, ó. Incorpore a língua francesa na sua rotina, configurando o celular, configurando o seu computador, os outros aparelhos eletrônicos, pra funcionar em língua francesa. Isso aí. Quarto passo. Estão prontos pro quarto? Agora, atenção! Atenção! Nos seus momentos de lazer, olha só, eu não estou dizendo pra você não ter momentos de lazer, pelo contrário, tenha momentos de lazer. Atenção! Olha lá! Eu também, Dani. Isso mesmo, pra praticar, né? Pessoal, nos seus momentos de lazer, priorize a língua francesa. Ah, prof, como isso? Você tem que ter, sim, os momentos de lazer. Claro! O que eu estou dizendo pra priorizar a língua francesa é isso aqui, ó. Atenção! Vou dar um exemplo, ó. Ao invés de você ficar vendo filme, seriado, programas de TV, enfim, em português, prefira assistir tudo em francês. Prefira assistir tudo em francês. Tá certo? Tudo bem? Então, na hora que você for lá curtir um filme, um vídeo, um seriado, enfim, um programa de TV, dê preferência pra assistir isso em língua francesa. Tá certo, pessoal? Olha só, outro exemplo. Você vai malhar lá, né? Vai se exercitar, vai, né? Enfim, usa fone de ouvido e escuta. Escuta música em francês. Escuta áudios em francês. Estão entendendo? É uma forma de vocês terem o momento de vocês de lazer, de exercício físico, enfim, e ao mesmo tempo também de treinar francês. Viu? Foi o Jorge, né? Que falou que tinha que lavar a louça depois do almoço e depois ia dormir. Então, enquanto lava a louça, tá lá. Enquanto faz exercício físico, tá ouvindo. Isso aí é aproveitar, gente. É otimizar o tempo, certo? Otimize o seu tempo, tá bom? Aliás, outra dica que veio agora. Vamos supor, você tem que responder alguém no WhatsApp, um exemplo, né? É um amigo, é um parente, enfim, tá? E aí, você tá naquela correria ali, ao invés de você parar pra ficar digitando tudo em português pra mandar o recado, manda um áudio em francês. Ai, que beleza! Assim, você tá treinando e a pessoa também vai aprender. Ó, essa veio agora, hein? Tá bom? Então, certo, gente? Às vezes é alguém que já até fala um pouquinho de francês, manda um áudio em francês. Por que não? Você tá treinando. E a pessoa também. Tá? Gente, tudo bem? Bora lá, então. Nos momentos de lazer, encaixa a língua francesa, coloca lá no filme, no seriado, no vídeo que você for assistir, no programa de TV, nas músicas. Tá fazendo exercício físico? Bota lá, escuta, tenta repetir. E bora, pessoal! O último passo, o quinto passo. Bora lá? Atenção! Essa vai doer. Atenção que essa, essa dói. Vai lá! Estão preparados pro quinto passo? Vai doer um pouquinho, mas é rápido, prometo. Vai ser assim, ó, papum! Tá? Bora lá? Quinto passo, conecte-se nas redes sociais a personalidades ou celebridades nativas de língua francesa. Por exemplo, sei lá, né? Você gosta de um ator, de uma atriz, de um cantor, de um cantor, né? Que são nativos de língua francesa. Vai lá! Né? Segue essa pessoa no Insta. Então, nas redes sociais, tá bom? O que que vai doer, Vera? Vai doer agora que eu vou falar, hein? Eu sei que muitos gostam. Ao invés de seguir personalidades, querem ficar seguindo nas redes sociais, olhando lá e curtindo, né? As fotos, os vídeos dos vizinhos, lá o pessoal do bairro e tal. Gente, eu sei que dói, dói nada. Eu não tô falando pra vocês pararem de curtir as fotos do vizinho ou da vizinha. Eu estou dizendo para que, já que vocês usam as redes sociais, aproveitem para seguir pessoas, né? Se conectar com pessoas nativas, celebridades nativas, que são nativas de francês, tá bom? Por quê? Porque vocês vão estar vendo ali as estruturas originais em francês. Não é tradução, é original em francês. Então, isso é joia, tá bom? Então, tente se conectar aí, né? Isso, Dani, priorizar o francês, tá certo? Isso aí, tá bom? Então, quem costuma seguir as pessoas, né? Assim, acompanhar as pessoas, né? Sei lá, no Face, no Insta, enfim. Tá isso, merci, Léo, você escreveu pra ela, merci, tá? Resté chevou, resté lamesou, isso mesmo, tá? Bravo! Tá bom, pessoal? Então, olha só. Então, bora lá. Querem que eu revise os cinco passos rapidão? Bora lá? Sim? Ou já decoraram? Pessoal, bora lá? Cinco passos. Pra não ter desculpa de falar que não entendeu os cinco passos, hein? Bora lá? Vamos lá. Primeiro, analise detalhadamente a sua rotina total. Segundo, encontre na sua rotina atividades que você consiga realizar em menos tempo. Por exemplo, almoce em 45 minutos e use os outros 15 pra aprender francês. Terceiro passo. Incorpore a língua francesa à sua rotina. Configure o celular, o computador, os outros aparelhos eletrônicos pra funcionar em língua francesa. Quarto passo. Nos momentos de lazer, priorize a língua francesa. Assista filmes, seriados, programas de TV. Ouça música em francês. Malhando, enfim. Lavando louça, né, Jorge? Mas ouça em francês, tá bom? Pessoal, quinto passo. Se conecte a pessoas nativas em francês. Tá bom? D'accord? Certo? De preferência, o pessoal, celebridade, porque tá sempre postando coisa, tá sempre mostrando coisa. E tá sempre corretinho lá, tudo bonitinho. Em original, francês original. D'accord? Tá certo? De nativos. Pessoal, né? As pessoas que fazem isso, elas dão um salto no francês. E eu mesma sou uma dessas pessoas. D'accord? Eu fiz muito isso. Faço pra gente ir praticando e mantendo, tá certo? Então, bora lá, pessoal. Tá? Bora lá. Tá bom? D'accord? É muito treino, Gabriel. Conforme você vai treinando, vai verificando, né? Vai vendo essas palavras. Você vai memorizando que uma escreve assim, outra, dessa outra forma que você tá colocando. Tá bom? Bora lá, pessoal. Então, gente, olha só. Eu sou um exemplo, mas eu vou falar de outra pessoa hoje também. Mon Marie. Quer esquecer, Mon Marie? Mon Marie, tá? Meu marido, quando eu falei pra ele de colocar o celular em francês, gente, ele fez na hora. Não deu desculpa, não. Ele foi lá e ó, pá, fez na hora. Tá certo? Fez na hora. Colocou o celular na hora em francês. E, gente, todo dia ele olha pra mim e fala assim, olha, olha como fala isso. Não lembrava. Olha como fala isso em francês. Olha que toda hora ele tá falando. Gente, como é legal colocar o celular em francês. Então, gente, se vocês não fizeram ainda, façam agora, tá? Ele ficou maravilhado. Todo dia ele pega lá e fala, olha que legal, nossa, essa palavra. Não sabia como falar essa palavra em francês. Gente, é muito joia. Então, aproveita as dicas e bora praticar isso aí, tá bom? Bora lá, tá? Agora, agora eu sei que vem mais desculpa, porque tem gente que fica aí pensando, né? Olha só. Olha só. Bora lá? Pessoal, eu sei que quando eu falo isso, ó, todo mundo tem as 24 horas. Vamos usar o tempo, né? Vamos ver o que dá pra fazer, porque dá pra fazer, gente. Dá pra fazer. Ah, coloca o celular em francês, coloca o computador em francês. Dá um jeito aí pra você tá em contato toda hora com o francês. Tem gente que vai pensar isso aqui. Ah, mas aí eu não vou conseguir usar meu celular. Ah, Vera, não vou conseguir usar meu computador se eu colocar em francês, né? Gente, olha, olha só. É verdade que bem no comecinho, você pode ter alguma dificuldade pra entender e tal, o que tá dizendo aqui. Mas, essa dificuldade, pessoal, essa dificuldade, ó, ela vai embora rapidinho. Sério mesmo, tá? Tá bom? Ela vai embora rapidinho. Em poucos dias, você já tá totalmente acostumado, totalmente acostumada com o que você tá manuseando ali em francês. Tá certo? Isso dura bem menos que uma semana. Só nos primeiros dias ali que você pode ficar na dúvida. Mas depois, gente, você se acostuma, você se adapta e bora! Quando isso acontecer, gente, quando isso acontecer, isso significa que você terá dominado o francês de um jeito que não dominaria se não tivesse feito esse esforço. Vocês estão me entendendo aí? O quê? Então, ó, nos primeiros dias, pode dar uma dúvida, pode ficar assim, né? Então, nos primeiros dias, pode ser que você fique ali, ai, tô com dificuldade pra entender ali o seu computador, porque tá tudo em francês e tal. Mas é só no comecinho, depois, você já se adapta, já se acostuma. E quando isso acontecer, você já terá dominado o francês de um jeito que não iria dominar se não tivesse feito esse esforço. Tudo bem, pessoal? Porque se vocês fizerem isso, vocês vão aprender um monte de vocabulário, gente, que vocês não aprenderiam de outro jeito. Entenderam? É ou não é? Todo dia a gente tá toda hora trabalhando, estudando, fazendo coisa no celular. Se você coloca em francês, você tá toda hora olhando em francês, tá toda hora aprendendo, praticando francês. Certo, pessoal? Se vocês colocam o celular, o computador e os outros aparelhos eletrônicos em francês, toda hora você tá vendo francês. Tá lendo, tá respondendo, tá manuseando francês. E aí, ele entra, tá certo? Aí você vai, não tem como, tá certo? Não tem como, dacó? Tudo bem, pessoal? Então, bora lá, tá? Entenderam? Agora tem gente que vai falar isso aqui. Tudo bem, Vera? Tudo bem. O celular, o computador, ok. Dacó, né? Dacó que vocês vão falar. Aí, alguém vai falar assim, ah, mas, mas eu não vou entender o filme se eu assistir em francês, Vera. Quem pensou assim? Pode escrever aí, moi. Quando eu falei em assistir os vídeos e os filmes e os seriados em francês, quem pensou? Ai, Vera, mas se eu assistir em francês, eu não vou entender, não. Quem pensou isso, escreve aí, moi. M-O-I, moi. Aê, tá vendo? Ó, já tá aparecendo o pessoal aqui falando moi. Pessoal, olha só. Opa, apareceu bastante agora. Se vocês estão pensando, Vera, eu não vou entender, né? Eu não vou entender o filme se eu assistir em francês. Gente, deixa eu falar uma coisa? Vai sim. Vocês estão me ouvindo ou eu vou repetir? Vai sim. Por que que vai sim? Gente, aplica o atalho que eu ensinei ontem sobre como ouvir, acompanhar e compreender a fala rápida dos franceses. Se alguém perdeu essa aula de ontem, a gravação ainda tá disponível, então aproveita, tá? Olha, o atalho que eu falei ontem serve pra isso aqui. Tudo bem? Bacó? Então, pessoal, olha só. Vai sim. Lembra que a gente fez o exercício ontem? A gente ouviu em francês, mas a gente olhou o contexto todo e a gente entendeu o todo da conversa? É isso aí. Então, pega todas as dicas da aula de ontem, da live de ontem, e dá uma analisada nisso. Dacó? Bora lá, gente. Bora lá. Tá bom? Então, quem perdeu a aula de ontem, ainda tá disponível. Aproveita, porque em breve não... Né? Tá bom? Bora lá. Dacó? Super. Gente, qual é o jeito errado de você superar esse obstáculo? Pessoal, sempre vai ter um jeito certo e um jeito errado de fazer as coisas, né? Então, é normal a gente tentar fazer alguma coisa e a gente acaba fazendo do jeito errado. Então, eu já vou falar qual é o jeito errado pra que vocês não façam, tá bom? Então, pessoal, qual é o jeito errado da gente superar esse desafio? Olha lá. O jeito errado, pessoal, a tanciou porque pode doer. Olha lá. O jeito errado é você querer continuar com as 24 horas tomadas com outras coisas e querer aprender francês sem o mínimo de esforço de adaptação da rotina. Ai, ai, ai. Vamos lá? Então, pessoal, jeito errado de fazer isso. Querer continuar com as 24 horas tomadas com as outras coisas e querer aprender francês sem o mínimo de esforço de adaptação da sua rotina. Ai, é duro. Ai, ai dói. É igual uma chinelada. Tá certo? Bora lá, pessoal. Então, olha lá. Qual é, então, Vera, o jeito certo de superar esse obstáculo? Jeito certo pra gente botar esse obstáculo pra correr definitivamente da nossa vida. Bora lá? Atenção. Aceitar o desafio de tomar esse atalho durante pelo menos uma semana. Aham. Isso aí. Bom suá, Gleice. Isso aí, Ana Bia Viniu. Seja bem-vinda. Tá bom? Gente, estão entendendo? Jeito certo pra superar o obstáculo é aceitar o desafio de tomar esse atalho que eu tô falando pra vocês durante pelo menos uma semana. Fazer tudo isso dos cinco passos durante uma semana. Tudo bem? Gente, qual é o primeiro passo pra você já imediatamente superar e começar a superar esse obstáculo? Bora lá? Atenção. Mude as configurações do seu aparelho de celular pra língua francesa e aceite o desafio de usá-lo assim por uma semana. Quem já aceitou esse desafio? Quem já deu esse passo aí, que já começou agora, colocando o aparelho em francês? Tá, pessoal? Então, muda aí as configurações do celular, do computador e coloca tudo em francês e passa a semana assim. Aceita o desafio. Esse é o primeiro passo pra você já começar a superar esse obstáculo que é imaginar que o tempo tá faltando. Bora lá? Tá certo? Ui! Bora lá, gente! Aceitaram o desafio de dar o primeiro passo pra superar o obstáculo do tempo? Ui! Bora lá, então! Alô! Gente, vamos lá pra nossa prática! Ui!